Oi, amores! Tudo bem com vocês? É episódio novo do Diário da Dieta, hoje aqui no canal. E hoje eu decidi trazer uma receita pra vocês, que eu tô assim, muito, muito, muito ansiosa pra fazer junto com vocês. É um bolo de banana fit, sem farinha branca, que a gente pode comer assim à vontade, com ingredientes do bem e saudáveis. Espero muito que vocês gostem dessa proposta de vídeo, se você já gostou da ideia, já deixa muitos e muitos e muitos likes aqui embaixo pra mim. Se inscreva aqui no canal, se você é novo ou nova por aqui, se você veio aqui no canal através dessa receita, e bora lá! Nós vamos precisar de meia xícara de açúcar, pode ser o açúcar mascavo, esse que eu vou usar é o açúcar demerara, e pode ser também o açúcar de coco, meia xícara. A receita completa eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Uma colher de sopa de fermento pra bolo, uma xícara de farinha de aveia, aqui já tem a medidinha certa. 4 ovos, 3 bananas bem maduras, 3 colheres de sopa de cacau em pó, a minha medida de colher é essa aqui ó, 2 colheres de manteiga sem sal, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. A forma que eu vou usar é essa daqui, com furo no meio, e pra dar aquele toque especial, 100 gramas de chocolate amargo, pra gente deixar aquele chocolate derretidinho no meio da massa. Vamos precisar também de um liquidificador e pré-aquecer já o forno em 180 graus. Bom, aqui no liquidificador a gente vai colocar as bananas, as bananas tem que estar bem maduras, pra deixar aquele gostinho mesmo de banana. Coloquei as bananas aqui, agora a gente vai colocar os 4 ovos. Já coloquei os 4 ovos, agora eu vou colocar a meia xícara de açúcar, esse aqui é o demerara. E vou colocar as 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. Agora a gente vai bater por 3 minutos aqui no liquidificador, só pra misturar esses ingredientes. Bati durante 3 minutos, agora eu vou colocar as 3 colheres de cacau em pó. A xícara de farinha de aveia. Vou bater mais um minutinho, um minutinho a dois. E por último, depois de ter batido todos os ingredientes, a gente vai colocar uma tampinha ou uma colher de sopa do fermento quimico. E vamos bater só mais um minutinho, só pra misturar tudo. Forma untada com manteiga sem sal e cacau em pó. Agora a gente vai despejar a massa aqui. E olhem só essa massa, gente. Ela fica bem cremosa, bem consistente. Eu vou despejar uma parte. E vou colocar as gotas de chocolate aqui por cima. Agora eu vou acrescentar o resto da massa. Pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais de chocolate. Porque, né, nunca é demais chocolate. E esse pode, gente. Meio amargo, não tem problema. Bolo pronto. Agora é só levar no forno e assar a 180 graus. De 35 a 40 minutos. Depende aí do seu forno de casa. Vou colocar no meu forno e já volto com o resultado desse bolo, gente. Ai, que delícia. O cheiro disso aqui. Vocês não estão entendendo. Tá fenomenal. Amores, olhem esse bolo. Acabei de tirar do forno. Olhem esse chocolate derretendo. Ai, gente, que delícia. Vocês não estão entendendo. Eu vou desenformar e tirar um pedaço pra vocês verem. Rafael, que me perdoe. Mas eu não vou esperar ele, não. Gente, vocês não têm noção. O cheiro que tá. Nossa. Não dá pra sentir o gosto da aveia. Parece que foi feito com farinha branca. O gosto do chocolate e da banana tá no auge. Principalmente da banana. Gente, que bolo é esse? Tá super macio. Olhem só. Ó. Olha o chocolate aqui. Olha isso. Não, vocês não estão entendendo o que é isso. Olha isso. Melhor bolo de banana que eu já comi. Ficou perfeito. Ficou saboroso, macio. E assou em meia hora aqui em casa. Façam na casa de vocês e me contem. Me contem se não é o melhor bolo de banana com chocolate que vocês já comeram. E gente, dá pra comer sem culpa. Maravilhoso. Maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado desta receita. Se você gosta desse tipo de vídeo, de receitinha assim, mais fitness, receitinhas sem culpa, deixem aqui nos comentários pra mim. Não esqueçam de avaliar o vídeo também, que é muito importante pra mim. É pelos likes que eu vejo qual tipo de conteúdo vocês mais gostam aqui do canal. E se inscreva aqui também se você é novo ou nova por aqui, tá bom? Um beijo grande pra vocês, eu amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau.